Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um desafio do canal Matemática, Teoria e Prática. Eu quero hoje que você descubra quanto vale essa interrogaçãozinha que aparece aí. Se você gostou da ideia, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com pessoas que gostam de fazer esse tipo de desafio. E se você já tentou e chegou até aqui, vamos ver como é a resposta final? Aqui nós temos 8 menos 8 vezes 2, mais 32. Observem que numa expressão numérica dessa, nós precisamos priorizar a multiplicação. Então eu vou colocar o 8 aqui, menos, vou resolver primeiro a multiplicação, no caso 8 vezes 2, isso aqui é 16. E aí eu vou somar com 32. Agora eu vou pegar esses primeiros dois valores, 8 menos 16, que vai dar menos 8. E aí eu vou somar com 32. Menos 8 mais 32, isso aqui vai dar 24. Mas professor, não tem 24 aí na resposta, nas opções. E agora? Mas se você observar bem, nas opções nós temos aqui fatoriais. 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. 24 nada mais é do que 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 4 fatorial. Então nós vamos marcar aqui a letra D. Gostaram desse desafio? Se você acertou, não esqueça de deixar seu like. E a gente se vê na próxima aula com mais um desafio matemático. Até lá! theiram. 2 fatorial, 4 fatorial. É muito mais importante. Tchau já. E aí E aí E aí Obrigado.